Música Melhor na balada chegou agora a Maringá porque hoje gravação do DVD de Conrado Alexandre Olha uma estrutura muito bacana, ar livre, olha acompanha na balada o que foi essa festa Bastidores e um pouquinho do DVD de Conrado Alexandre aqui em Maringá Fique ligado na balada, chegamos porque tem festa com o Conrado Alexandre, vamos lá Música Música Afinal, o que vale dinheiro se não compra amor? Música Olha, chegamos a Maringá porque hoje está aqui os anfitórios da casa, Conrado Alexandre Parabéns por esse trabalho que vai começar daqui a pouquinho né Obrigado, primeiramente boa noite a galera aí Estamos aqui, daqui 10 minutinhos já estamos no palco, a expectativa está grande Friozinho na barriga está grande demais também Vem cá, hoje eu sei que foi corrido o dia, além dos ensaios também fizeram um trabalho de rádio e TV muito grande Nossa, demais, a gente teve um show ontem né E chegamos aqui 6 horas da manhã, dormimos umas 4 horas, já acordamos Olheirinha, sorte que tem a maquiagem para tampar a olheirinha né Mas só que o trabalho foi feito e o público compareceu, isso é o que importa Isso é verdade, está lotado ali Vem cá, músicas novas, como é que está isso daí? Cara, são 24 músicas, são 6 já antigas e o resto é tudo nova, muita música nova Vem cá, e agora? O que está se sentindo nesses poucos minutos para encarar aquela galera ali? Rapaz, eu fico de boa assim uns 10 minutinhos e dali a pouco vem aquele frio na barriga Você fala, nossa Aí depois eu fico de boa de novo, agora estou de boa Agora estou de boa, estou imaginando que é um show só É mesmo? Olha, está muito bonito, um palco diferenciado, isso é muito bacana né Ficou lindo demais né cara, até agora a gente não viu certinho, todas as luzes acesas A gente, fazem 4 dias que o pessoal está montando, está trabalhando em cima desse palco Tenho certeza que vai ficar muito bom E o bacana é a qualidade de vocês e Jack Jr. fazendo esse DVD, então com certeza vem um grande trabalho né O Jack Jr. é uma equipe fantástica né, fazem vários artistas, os principais artistas do Brasil No vídeo a gente está realizado, na parte de montagem veio o Bruno fazer, faz grandes eventos Essa estrutura que está aqui, os Rolling Stones usaram no Brasil Parte de musical, mas é esse Pinóquio, então não tem nem o que falar né É o Pinóquio que está aí, não sabia? É o Pinóquio, Pinóquio Chega de papo, vamos mostrar porque viemos a Maringá Está aqui Conrado e Alexandre na balada, vamos lá Eu sigo de Maringá Tira o pé do chão e vai, 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 vai Você quando veio, chegou devagar Hoje que eu sou, me fez em contar Agora eu não posso ser mais forte Olha, continuamos aqui no DVD de Conrado e Alexandre O responsável pela parte artística, musical Pinóquio, como é bom encontrá-lo? Tudo bem? Vem cá, como é que está isso daqui? Na balada né? Estamos aí começando, daqui a pouco começa a gravação Cenário lindo, luz linda, palco lindo, galera linda A rapaziada manda legal, repertório bom Estou com uma banda muito boa E se Deus quiser é mais um sucesso por esse Brasil afora aí, com certeza Aquela sanfona linda, afinada como sempre? Sanfona está afinada, preparada, as modas são boas E vamos lá, vamos lá hein São quantas músicas para entrar nesse novo trabalho? Rapaz, são 24 músicas, 24 músicas sendo 14 músicas inéditas E o resto são músicas já conhecidas deles A gente repaginou algumas músicas deles que já tocam E toma aí Pinóquio, obrigado Obrigado a você Como é bom reencontrá-lo Obrigado Com certeza, sucesso do DVD né? Obrigado, obrigado mesmo Sucesso para nós todos Obrigado Afinal, o que vale aguentar sem te esquecer? O que vale sorrir se eu só sei se eu posso? O que vale o mundo em vez se eu não tenho você? Vai, 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 vai Continuamos aqui em Maringá, Regina Olá Marcelo Como é bom reencontrá-lo para o seu Brasil inteiro? Olha, ultimamente está sendo toda semana né? Toda semana estamos juntos Isso quando não é no meio da semana Isso é verdade, vem cá Regina Aqui a Flávia também está aqui Tudo bem Marcelo Você estava um pouquinho descabelada lá em Campo Grande né? Um pouquinho Não, eu estava mais no Tiaguinho Eu estava mais, estava mais Estava trabalhando mais Vem cá, conta um pouquinho Como é o teu trabalho de viajar o Brasil inteiro Divulgando grandes artistas? Olha, em primeiro lugar é um trabalho que exige muito da gente Tem que deixar a família, o filho, a filha Só que é muito compensador Porque assim, hoje praticamente eu já trabalho com amigos E a gente se formou uma grande família Então é muito bom Marcelo Bom mesmo, sabe? Você sempre está acompanhando a divulga com o Tiaguinho Com os produtos Hoje nós somos uma grande família A gente liga, a gente reclama A gente fala É bom demais Isso é verdade É gostoso Mas tem um lado que a gente perde É dia dos pais Eu vou estar aqui Só vou voltar na quarta-feira para Curitiba Vem cá E você Flávia Também nessa correria danada? Também Graças a Deus né? Que é bom trabalhar bastante Os nossos artistas também Ele dá esse respaldo para a gente A gente está agora com uma Fazendo divulgação de uma turnezinha No Paraná Do Israel Rodolfo Muito legal É bom sucesso estar chegando pelo Paraná Com certeza Oito shows Vai acompanhar todos E continuamos aqui em Maringá E se for em Maringá Estou na casa Hoje um grande churrasco Carlesi Muito obrigado por receber a gente aqui Imagina Marcelo Prazer é todo nosso Estava bom o carneiro? Nossa Maravilhoso O carneiro e a picanha né? O Marcelo é pé frio viu O pessoal aí que está assistindo na balada O Brasil era ele Rapaz Eu nunca perdi um jogo E hoje ele foi assistir o jogo em casa Comer uma carneia lá E o Brasil perdeu a final Pior que não Além de perder Ele jogou mal né? Brincadeira Mas depois ganhou no feminino né? No vôlei feminino No vôlei e salvou a gente Salvou Como é bom encontrá-lo aqui em Maringá Num grande DVD Num grande evento Grandes duplas do Paraná Saindo pro Brasil né? Imagina cara Maringá virou uma referência né? Um polo Tudo que se grava aqui dá certo A gente costuma dizer E não vai ser diferente agora Com o Conrado Alexandre né? Os meninos super talentosos Um repertório incrível né? Nas mãos do mestre Pinóquio As cartas né? Estão na mesa Estão na mesa É sucesso viu? Não tenho dúvida Eu tô com saudade dos meus amigos Hugo e Gabriel Como é que estão? Pela carreira Estão por onde? Tudo bem Hugo e Gabriel Correndo o Brasil né? Esse final de semana A gente tá com show Tô na estrada E a gente tá com saudade De tocar em Curitiba cara Não tocamos em Curitiba ainda Alô? Amigos de Curitiba Queremos Fazer um show aí na capital Hoje nós conversando Tão fazendo muito sucesso Muitos shows No norte do Brasil né? Exatamente Marcelo A gente vem de uma turnê em Rondônia Mato Grosso Semana passada nós fizemos Tocantins Pará E Maranhão Então tá muito bacana O projeto Começou Bem né? E hoje tá com muita força No norte Nordeste Centro-Oeste do Brasil E a gente quer agora né? Fazer a coisa Ficar mais forte ainda Que a nossa casa né cara? Olha Fiquei sabendo hoje Nós conversando ali Atenção Maringá Vocês vão ter um presente Em setembro né? Conta um pouquinho O que que vai ter em Maringá agora? Para os amigos aí de Maringá Nós Fechamos uma temporada Com uma casa noturna Aqui de Maringá O Juscelino Acústico Bar Nós vamos reviver O início da carreira do Gabriel Que foi no Violão em Voz É um projeto que a gente Tá fechando com uma marca De espumante A Viuve Clicô Vai ser o projeto Viuve Clicô Acústico No Juscelino Acústico Bar Hugo e Gabriel Todas as quartas-feiras de setembro Violão em Voz Relembrando os grandes clássicos E os grandes sucessos Do início da carreira Na verdade isso é muito bom Porque Não sei se são daqui Mas estão fora sempre Então as vezes é bom Fazer uma turnê Para relembrar os grandes amigos E mostrar Por que veio o grande sucesso né? Exatamente E foi como tudo começou né? No barzinho Violão em Voz A ideia é essa mesmo Vários amigos pedindo né? E para trazer a essência da música Sertanejo A gente acabou hoje Criando várias ramificações Mas aquela veia Do sertanejo mesmo A raiz A gente não vai perder nunca E Hugo e Gabriel tem isso Como perfil de trabalho Como filosofia de trabalho De vida Então foi assim Muito bacana O projeto Quando a gente apresentou Junto com o pessoal do Juscelino A Viva Clicou A Viva Clicou aprovou Então assim Para todos os estilos né? Galera bonita Que frequenta a casa Tenho certeza que vai ser um sucesso Eu já tô doido 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 Obrigado.